E por falar em perder, falando no Shark Tank, já aconteceu de deixar passar... Comeu tudo. Eu tô comendo, tá uma delícia. O que é isso aí? É... Vamos fazer uma clínica de bariátrica também. É uma torta banoff. Uma torta? Uma banoff de leite e morango. Comendo de sobremesa hoje. Muito bom, é. E eu queria saber, de perder, já passou alguém pelo Shark Tank que você falou assim, ah, isso não é interessante, e esse cara cresceu, estourou, e você falou, puta merda, vacilei, porque nos Estados Unidos tem várias histórias desse tipo. É, por exemplo, já aconteceu de eu rivalizar, por exemplo, com o João Apolinário. A loja de tinta, né? A famosa, né? Pronto, você já matou na hora. Primeira que veio, quando você falava, a gente ficou numa briga de 8 milhões e meio pra investir. O João foi muito sagaz, e ele tomou a palavra e falou o seguinte, olha, eu invisto 10 milhões e a gente encerra essa conversa agora. Tem que dar resposta agora, né? O cara falou, tá fechado. Não deu, não teve réplica, não teve tréplica. E assim aconteceram com outros também, que eu fechei, que vai muito bem e que certamente algum outro Shark ficou ali, tipo, arrependido porque não foi mais agressivo. Mas, cara, você tem que, não é todo negócio que tá iniciando que vai dar certo. De novo, ali é risco. Ali é dinheiro do Semenzato na física. Eu não coloco dinheiro da minha companhia, do meu private equity familiar. E hoje já, com dois fundos, a gente criou um primeiro fundo, SMZTO1, e já fechamos agora o SMZTO2. Nós captamos 200 milhões pra investir em empresas testadas, né? Pra aumentar o portfólio, onde nós ancoramos com 60 milhões. Então, 30% desses 200 milhões, nós estamos ancorando com o nosso capital próprio da família, mostrando que a gente acredita que a gente tá junto. Isso já fechou, tá? Isso tá em momento já de começar a investir nos próximos meses. Que bacana, hein? Muito bom. O livro tá aqui, Você Pode Tudo. Persistência, Paixão e Apetite para Transformar Sonhos em Realidade. José Carlos Semenzato tá aqui conversando com a gente. O livro está aí à venda. Você pode comprar aí pelas livrarias. Tem livrarias digitais aí? Amazon. Amazon, tal. Você vai receber aí na sua casa. Emílio, tem uma coisa bacana que eu não queria deixar de falar. Claro. Todo superávit desse livro, são 20 mil exemplares, vai pro Instituto Gerando Falcões. Edu Lira tá ajudando a... Que é Edu Lira, né? Do Edu Lira. Tá ajudando. Ele tem um conselho fantástico, ele tem governança. É um cara, assim, que realmente eu sou padrinho do projeto... Das favelas, tal. Eu vi um vídeo dele. Tá muito legal. Ele quer aposentar as favelas. E agora, no litoral norte, agora. E no litoral, eu vi o vídeo dele. Ele participou, ele levantou 17 milhões com os apoiadores, ou seja, todos nós apoiando, pra ajudar as famílias. Então é um projeto que eu acredito e não poderia deixar de citar isso. Claro. Eu queria agradecer muito esta aula, esta palestra que vale muito grátis. Eu queria agradecer a sobremesa. No mínimo, 200 mil reais. Incentiva a gente. Na promoção. No mínimo. No mínimo, 200 mil reais. Isso por Skype. E o fuzil tem um sonho. É o presencial. É o presencial aqui em Fuzil. Eu tenho dois projetos. O restaurante, eu tenho o Caraché, porque eu quero levar a fé pras pessoas em drive. Então, o Caraché, vai um pai de santo dentro. Tem o Carameio e o Caramastê. Então você leva as religiões pras pessoas. Delivery. Se o senhor quiser investir. Muito bem. 12 milhões. Obrigado você, Miro. Muito obrigado pela sua presença. Eu acho que isso aqui, cara, a gente tá levando muito conhecimento pras pessoas que, eventualmente, desavisadas, sem saber do que critério eu levo pra comprar uma franquia. Então, a partir de hoje, ela tá aqui catequizada pra não comprar a franquia errada. Exatamente. Não investir o dinheiro e não tomar risco. E você deu uma aula aí pra todo mundo. Obrigado.